Bom, voltando aqui com o Tomás, quem não assistiu semana passada, a gente contou o início da história dele, como é que ele começa, a influência do pai, a maneira disciplinadora que o pai acaba colocando para ele, o quanto isso foi positivo na carreira dele. E a gente termina falando ali como é que tudo aconteceu muito rápido no início do profissional, como é que ele, em menos de um ano, sai de Quality Future para estar jogando ali o Quality de um Grand Slam. E, Tomás, eu acho que a gente vai pegar exatamente daqui, né? Você fala que foi tudo muito rápido ali, apesar de você ter passado por muita coisa. E, provavelmente, tudo que você passou te fez ter a maturidade e o sofrimento de tudo que você viveu, para poder, de repente, estar mais preparado para tudo ter sido tão rápido. Você joga o Qualy, você não vai muito bem, mas aí, desse Qualy de US Open, que ranking você estava e o que acontece? Eu estava já 200 e pouco, né? Mas, daí, no final do ano, eu contrato o Léo Azevedo e a gente tem uma parceria muito boa, assim. O Léo, o cara, me entende como jogador e o Léo é muito experiente. Em seis meses com o Léo, eu já estava 80, que foi quando eu passei o Qualy de Ronald Garros e enfrentei o Nadal, que foi em 2008. E, cara, para mim foi uma baita experiência, porque eu lembro nesse dia que quem fez o sorteio do Qualy era a Teliana Pereira, ela que estava fazendo o sorteio, porque eu acho que ela tinha passado o Qualy também. E, daí, eu lembro que um dos Qualys era o Nadal. Eu falei, cara, Léo, quero eu jogar com o Nadal, porque pode ser que eu nunca mais consiga jogar um Grand Slam, né, de chave principal e contra o Nadal. Eu falei, cara, é a única oportunidade que eu tenho de jogar contra eles. Você já tinha lá atrás no SEO, pensei, você foi porque você pensou que nunca mais... E agora é de novo, né? De novo. Eu falei, cara, pode ser que eu nunca mais consigo jogar uma chave de Grand Slam, se eu enfrentar o Nadal, cara, vai ser uma baita oportunidade. Que ano foi isso? Em 2008. O Nadal já tinha... Eu já tinha uns cinco, uns cinco Rondos da Rosa. Perder a conta com o Nadal é fácil, né? E, daí, a Teliana foi lá e me sorteou. E, daí, eu lembro que a Teliana falou, pô, você pegou o jogo e pegou o Nadal. Eu falei, caraca, eu não acredito, jogo com o Nadal. E, pra mim, cara, começou a passar um filme, assim, na cabeça. Eu falei, caraca, eu jogo com o Nadal. Eu acho que eu não vou conseguir fazer nenhum game. Entrei muito nervoso na quadra e, daí... E, daí, eu fui enfrentar ele. Quando a gente entrou na quadra, pro dia do jogo, começou a chover. Eu acho que a gente jogou um ou dois games e começou a chover. Foi bom isso. Pra mim, foi bom. Foi excelente. Porque eu consegui... Quebrou lá o... Ver que não era um bicho de sete cabeças. E consegui, cara, já começar a visualizar isso no hotel de novo. Era um bicho só de quatro cabeças. Era um bicho só de quatro cabeças. Quase imbatível, mas é um ser humano ainda. E, daí, eu comecei a ir pro hotel já, pô, com aquela visão, com aquelas sensações. Então, pra mim, foi muito bom. E eu consegui fazer um baita jogo com ele. Eu lembro que foi, acho que, sete-cinco, o primeiro set. Depois, ele começou a jogar um pouco melhor. Seis-tres, seis-dois. Mas, cara, pra mim, foi... Foi um sonho, assim, realizado, assim, jogar contra o Nadal. E, na minha cabeça, eu pensei, cara, nunca mais talvez eu tenha essa oportunidade. Então, pra mim, foi muito legal. E jogou na chatria? Joguei na chatria, na quadra principal. Como é que... Você falou mais ou menos, mas, tipo, o que que um jogo, uma experiência, uma vivência dessa, o que que ela causa na cabeça de um jogador? O que que ela alavancou na sua cabeça? Você percebeu que você podia ir mais? Você percebeu que era viável? Você percebeu que a diferença não era tão grande? Como que você sai de um jogo desse? Sim, eu achei que ia perder... Tipo, eu entrei na quadra e falei, cara, eu não vou conseguir fazer um game. Eu vou tomar 18x0 e vou embora na quadra com o Raim entre as pés. Mas o prez e manhã também é legalzinho, né? É, naquela época não era tão alto quanto ele era hoje. Mas ainda era... Pra mim, era muito bom. Mas eu comecei a jogar com ele e falei, cara, dá pra jogar. Tanto é que fui 7x5, número 7, eu falei, caraca, eu joguei contra o cara número 1 do mundo. Você acha que ele, aquela bola que ele gira pra cá e no teu forehand, te ajuda? O fato de você ser canhoto... Não, essa bola dele é muito melhor que a minha, é claro. Ele consegue jogar, tirar o cara da quadra é muito mais que eu. Mas pelo menos você consegue cruzá-la de volta pra ficar no ponto, por você ser canhoto. Sim, eu consigo entrar no ponto e não é uma ou duas bolas que ele me joga pra lá que acaba o ponto, como um destro que às vezes não tem um backhand tão bom, né? Eu tô te falando isso porque o Marcos jogou com ele, enrolando arroz também, Marcos Daniel. Então, o Marcos tem um baita backhand. Exatamente, e aí eu conversei com o Marcos, eu falei, Marcos, é tudo teoria, é tudo no si, suposição, mas como que você acha que seria um jogo do Guga com o Nadal? E ele fala, cara, o Guga não perde, não ia perder, porque quanto mais o Nadal gerasse pra fora, angolado, mais o Guga ia fazer pra cá, mais ele ia sair e voltar, e aí quando voltasse pra cá ele ia dar uma curta na paralela e, cara, não tem a menor chance. E o Marcos tem essa bola aqui, né? Quanto mais você joga pra cá, mais ele... Ele consegue tirar pro fora da bola. É, por isso que eu tô te perguntando, e você não tem um backhand daqui, mas você tem um forehand que talvez o dele seja melhor, mas você consegue gerar de volta na cruzada, você não precisa ir pra paralela. Não, o meu backhand era um backhand mais reto, né? Não, mas o seu forehand, eu digo, quando ele cruzava na sua aqui, você não precisava dar uma reta na paralela pra acabar o ponto, você conseguia virar de volta na cruzada e continuar. É, o que, taticamente, eu sempre fiz contra ele, quando ele começava a me abrir muito no forehand, de vez de cruzar de novo, eu jogava a outra paralela, né? Aham. Porque, pra mim, o que acontece, se eu cruzo muito forehand com ele, ele vai ter a paralela e ele vai me jogar muito pra direita, que era um pouco das minhas deficiências. Você não quer que ele venha pra cá. Uma das minhas deficiências sempre foi correr muito pra direita. Então, isso eu não queria que ele fizesse. Então, ou eu jogava de volta no meio da quadra, ou eu jogava para a paralela. Na verdade, você não tentava incomodar ele. Você queria que ele não te incomodasse, né? Você queria evitar que ele te incomodasse. Sim, eu queria deixar a quadra um pouco menor pra mim. Então, eu não queria dar muito ângulo pra ele. Diferente do Marcos ou do Guga, que usariam o ângulo dele pra gerar mais ângulo, era uma coisa que, no meu jogo, não era interessante pra mim. Então, eu deixava a quadra menor pra jogar com ele. Então, pra mim, eu jogava taticamente dessa maneira, que era como eu planificava o jogo com o Léo, né? E tentava jogar muito de direita com o Nadal, né? Porque de esquerda, quando ele começa a inverter de direita, é difícil você encontrar o backhand dele, porque a direita dele é muito boa, ele se movimenta muito bem. E aqui, você acaba indo pra cima e ele consegue gerar e continuar comandando o ponto com a direita. E pra mim, ficar correndo não era bom. Pra mim, com o Nadal, eu correndo e ele parado, é o pior cenário possível. Então, o que eu queria fazer? Eu comandar o ponto e ele correr. Por mais que ele corra bem, é uma situação que eu tô confortável, né? Então, essa era a tática que eu queria imprimir, né? Deixar a quadra menor e eu tomar conta do jogo. Você chegou a jogar de novo com ele? Joguei várias vezes, né? Joguei aqui no Rio Open, joguei em Rolongarro, joguei de novo com ele em 2010, nas oitavas. Mas sempre, pra mim, era um jogo chato, assim. Pra mim, era um jogo, era um head-to-head ruim pra mim. Praticamente, ele conseguia me neutralizar bastante. Então, era um jogo difícil pra mim. Eu já mudei tudo agora, porque eu tava numa linha de raciocínio e já vou mudar tudo. Você jogou com os quatro, do Big Four, né? Você jogou com o Nadal, Federer, Djokovic e Murray. Fala um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um deles, com você dentro da quadra. Pra mim, o mais difícil sempre foi o Nadal. O Nadal, eu consegui... O meu melhor jogo contra ele foi aqui nas Olimpíadas, né? Que foi na quadra rápida. Sim, eu comentei esse jogo. É. Eu comentei esse jogo. Eu joguei muito bem, nossa. Foi um dos meus melhores jogos, assim, na carreira. Que eu quase consegui ganhar dele. E antes você jogou muito bem também com o Goffan. Com o Goffan. A semana inteira eu joguei bem. Eu lembro que eu fiz os dois jogos. O primeiro jogo, na verdade, contra o Dustin Brown. Que era um jogo que as condições estavam muito ruins, tava ventando muito. E você jogou lá fora, né? Eu joguei na central, mas tava muito vento. O Goffan foi lá fora. Foi lá fora. O Goffan foi lá fora. Era um jogo com o Dustin Brown, talvez eu teria perdido. Ele, no meio do jogo, torceu o pé e desistiu. Eu provavelmente ia perder aquele jogo, eu acho. Porque ele também é um cara que não deixava eu jogar, não conseguia jogar contra ele. E daí eu ganhei do Goffan, ganhei do Cuevas, eu acho, antes. No terceiro set. Ganhei do Goffan e daí eu entrefinitei o Nadal, né? Então, cara, foi uma campanha que eu joguei muito bem. Mas, pra mim, dos quatro, o que eu tinha mais facilidade de jogar era o Federer. Porque o Federer não tinha uma esquerda tão boa. Então, se eu conseguisse comandar o jogo no for-hand cruzado, eu tava na vantagem contra ele. E contra os outros três, eu não estaria na vantagem. Porque o Nadal, eu ia jogar no for-hand dele, o Djokovic tem uma baita esquerda e o Murray tem uma baita esquerda. Então, pra mim, o cara que eu me sentia mais confortável de jogar era o Federer, né? O Federer você jogou no Ibirapuera, aquela exibição. Teve algum jogo de ATP? Teve, teve Basel, que eu perdi 7-5 no terceiro set e em John Wells eu perdi 6-4 no terceiro set. Então, sempre foram jogos bem equilibrados ali com o Federer, né? Jogos oficiais eu não consegui ganhar nenhuma, mas eu joguei todas na rápida, né? Talvez se eu tivesse jogado no Cyber eu teria um pouco mais de chance. Djokovic, 6-0. Cara, todo mundo pergunta isso. Todo mundo que vem pra mim... A primeira pergunta que faz é, pô, como que você ganhou 6-0 o Djokovic? Não, não quero saber como é que foi. Eu tô falando a sensação, e não foi a primeira também. A gente tá aqui já há um tempão conversando. Mas, tipo, eu vi o jogo, né? Passou num outro canal, não era eu que tava comentando. Mas eu vi o jogo, cara. A sensação que eu tenho é que você tinha muito claro o que tinha que ser feito e você consegue durante todo o tempo fazer. Sim. Tipo, você tinha ali o controle do que você tava fazendo. É, foi impecável durante o jogo inteiro, sim. Foi impecável. Pra mim foi o melhor set da minha carreira, talvez. Ele também, eu acho que ficou um pouco assustado, assim, com a maneira que eu joguei. Ele não jogou mal, ele ficou impressionado, tipo, o que esse cara tá fazendo. É, tipo, ele acho que talvez esperava uma postura diferente. E eu entrei agressivo, sólido, errando pouco. E ele, eu acho que, não começou a se sentir bem na quadra. E foi uma bola de neve, né? E daí, depois do 3-4-0, ele, acho que talvez já tava pensando no segundo set. E daí, cara, foi difícil aguentar o ritmo, né? A maneira dele jogar meio que usando o tempo da sua bola, a velocidade, o peso da tua bola, isso não te incomoda? Não é um jogo que te incomode? Não, é um jogo assim, era um jogo difícil sempre, mas eu sempre fiz bons jogos com ele. Porque eu consegui imprimir, porque eu acho que o principal contra o Djokovic, eu acho, que é muito difícil fazer, é você conseguir fazer as duas primeiras bolas bem feitas. Porque acontece, se você não tem um saque bom, ele começa a te pressionar na devolução. Então, se ele pega jogadores que não tem um saque muito bom, são jogadores que vão ter muita dificuldade pra jogar contra ele. Então, pra mim, o que eu tinha muito na minha cabeça, tentar deslocar ele no meu saque e fazer uma primeira bola agressiva. Pra não ficar, também, pontos muito longos contra ele. Então, se eu conseguisse fazer essas duas primeiras bolas bem, eu tinha muitas chances de fazer o meu saque e conseguir estender o jogo. Então, essa era a minha mentalidade, sempre de jogar contra ele. E o Murray? O Murray eu joguei contra ele na rápida, tive dificuldade de jogar contra ele na rápida, e no Cyborg eu consegui ganhar dele em Madrid, nas oitavas de final, quando eu fui semifinal. Fala um pouquinho a diferença dele. Ele é mais cadenciado, mais retimado? Ele é mais passivo que o Djokovic. Ele não te pressiona tanto, ele é um cara que joga mais na defensiva. Então, eu acho que o Djokovic faz praticamente as mesmas coisas que o Murray, é um pouco mais agressivo, e eu acho que ele faz um pouco melhor do que o Murray. Ele joga igual, num nível de qualidade maior. Num nível, eu acho que ele tem um patamarzinho acima. E eu acho que ele saca melhor também. Saca melhor, tem um segundo saco um pouco melhor, é mais difícil atacar ele no saco dele. Você falou, a gente estava conversando até antes, e eu acabei conversando com você aqui no intervalo, que provavelmente você é o cara que eu mais comentei em jogos, pelo fato de terem sido quase 10 anos na Fox, e a Fox ter todos os 250, e você está jogando ali, o Bruno e o Marcelo também jogando muito. Mas você sempre teve muito resultado em altitude. Sim. Por quê? Porque minha bola machucava mais o adversário. Mas você se sentia bem ali na altitude? Eu me sentia normal, porque eu também sou de São Paulo, aqui é um pouco de altura, então eu me sentia bem, porque minha bola machucava o cara, e às vezes muitos caras que não estavam acostumados com a altura, acabavam errando muita bola, espirrando muita bola. Então, eu sentia que eu jogava igual e o cara errava mais contra mim. Então, essa situação era boa para mim. Eu tinha um bom saque também, tinha um bom kick, conseguia fazer a bola picar alto e tirar da altura da cintura do cara. Então, eram situações que eu me sentia confortável. É, e nesse tempo eu estava comentando, a gente estava conversando, né, vários torneios, a gente fazia sempre, o pacote nosso era sempre de sexta a domingo, né, quartas semifinal, e aí, várias finais, você, título, guistade, final, a gente estava falando final da Rússia, né, com o CEP. E Moscou, né, foi a única final em quadra rápida, né. É, carpete rápido, né. Carpete rápido, ganhei do, eu ganhei do Karlovich, eu lembro, que era na quadra indoor, né, que era um cara muito, muito forte na indoor, ganhei daquele Janovich também, que sacava muito bem. Que adorava brigar com todo mundo, né. Adorava, briguento, eu tive até uma, eu encontrei ele em Miami, eu tive até uma discussão com ele em Miami, mas... Por causa da torcida brasileira, eu lembro, acho que eu estava ali. Que o brasileiro torcendo, ele jogava de óculos escuros. Óculos escuros, é, marrento. E em função, né, dessa questão, né, eu acabei fazendo muitos jogos. Fala só um pouquinho, você teve 6-4, 5x4 sacando na final com o CEP. No CEP. Me caguei, eu acho, naquele jogo. 6-4, 5x4, o Alenco estava jogando super bem, e perdi o saque, depois eu quebrei ele de novo, pisei 5 saques e perdi de novo. Então, cara, são jogos inexplicáveis, assim. Você fala, cara, você fica tentando voltar pra trás, assim, e fala, cara, como que eu consegui perder esse jogo? Porque são jogos que fazem diferença, né, um título de ATP é diferente, né. Sim. Então, de vez de ter 4, eu teria 5. Esse jogo foi um jogo que eu tive na mão. Outra final que eu tive em Quito, também, com o Estrela Burgos. Estrela Burgos, sim. Que eu tive, eu lembro que eu tinha ganhado o primeiro 7, tive 5, estava 4x4 no segundo. Breakpoint pra eu sacar pro jogo, ele deu uma direita na linha de winner. Se aquela direita dele tivesse saído disso aqui, eu ia sacar pro jogo. Então, isso é um outro vice que eu poderia ter sido campeão. E na final de Houston, também, contra o Steve Johnson. Que eu perdi 7x6 no terceiro, e ele tava com cãibra. E ele começou só da bica e ia acertar. Então, foi um jogo, também, que eu poderia ter ganho. Então... Houston, hard true, né? Hard true, é. Hard true, na lenta, né. Então, são 3 finais de ATP que, talvez, eu poderia ter ganho. Diviso de 4 títulos, eu teria 7, né. Mas, sim, né. Sim, a gente sempre... É difícil, né. Então, eu prefiro nem ficar pensando muito, mas são jogos que dá pra ir pra qualquer lado, assim. Chegou uma hora que qualquer um pode ganhar. Então, é difícil dizer. Bom, você ia falar teve, mas não dá pra falar teve ainda, né. A gente tá alguns dias de começar o Rio Open. Quando as pessoas estiverem assistindo isso aqui, já vai ter acontecido a sua despedida. Mas você tem uma carreira incrível. Você tem uma carreira que... Pode falar teve, já só falta um torneio. Não, não vou falar teve, não. Vai entrar no teve, mas dá pra entender que o tempo do verbo não tá errado. Então, você tá ainda num tenista em atividade. O que você acha que faltou pra você? Olhando agora pra trás, já que você tem muito mais pra trás do que tem pela frente. O que você acha que faltou na sua carreira? A questão de resultado, você disse? Não, o que faltou na sua carreira como tenista profissional? Uma coisa que você falou, poxa, isso aí podia ter sido. Eu gostaria de ter, talvez, tido... Conseguido uma campanha melhor em Grandes Lã. Em Grandes Lã, eu nunca consegui jogar tão bem, porque era um jogo de cinco sets. Fisicamente, pra mim, era muito difícil. Porque fisicamente, eu sempre suei muito. Sempre fiz muita força pra jogar. Então, fazer jogos longos pra mim era muito difícil. Então, eu gostaria de ter jogado melhor nos Grandes Lãs. Então, eu sempre conseguia fazer segunda, terceira rodada. O Ronald Garroso fez oitavas. Então, acho que, talvez... Não sei, não digo uma frustração, assim, mas uma coisa que eu gostaria de ter atingido que eu não consegui foi, talvez, ter tido um resultado melhor em Grandes Lãs. E, de certa maneira, eu tenho conseguido jogar melhor esses jogos de cinco sets, né? É, agora eu vou fazer uma sacanagem com você. Três vitórias. Três jogos. Três vitórias. Eu ia fazer um, mas aí é demais. Então, três. Três vitórias. Murray, Madrid. Poxa, é difícil isso aí, hein, cara? Talvez eu acho que não... Pra mim, foi um marco. Foi meu primeiro título. Então, contra o Andreas Beck, em estágio em 2009. Foi meu primeiro título. E um terceiro, talvez, contra o Bautista Guti, na Copa Davis, contra a Espanha. Lembra, puera? Lembra, puera. Eu tava ali fora. Aquele dia que... Me puta jogo foi. Foi um baita jogo, é. Que também... Mira... Milagrosamente, eu ganhei contra o Andurra, né? A primeira partida, que eu salvei o match point. Eu tive a oportunidade de jogar contra o Bautista Guti. Joguei muito bem, aí... É, e só lembrando, né? Formato da Copa Davis, é um formato antigo, né? Jogava na sexta-feira simples, dupla no sábado e a outra simples no domingo. Melhor de cinco, né? Melhor de cinco, sete, né? Totalmente diferente do formato atual. Muita gente tá assistindo aqui, hoje acompanha a Copa Davis, não tem ideia, não sabia, não lembrava que era assim. Mas, né? O Andurra na sexta-feira, dupla no sábado e aí a definição ali no domingo. Bom, Tomás, pra fechar, você joga a próxima semana, quando a gente estiver exibindo isso aqui, você já vai ter jogado. E aí, agora? O que que vai ser? O que que você pretende? O que que você sonha? O que que você idealiza? Já pensou? Já, já. Já pensei bastante. Acho que... Parar de jogar não é uma decisão de uma hora pra outra, né? O tênis fez parte da minha vida, a minha carreira tem quase 20 anos, então é uma decisão difícil, assim. Eu brinco que é como se fosse uma separação, assim, sabe? Porque você sabe que é difícil, que é doloroso, mas que você precisa fazer. É necessário, né? É necessário. Então eu sinto que fisicamente eu já não consigo mais jogar em alto rendimento. Eu tive muitas lesões nos últimos anos que me fazem. Tá num nível abaixo do que eu gostaria, então eu já tenho 35 anos e eu gostaria de passar a minha experiência adiante. Então eu quero ter a minha própria equipe, conseguir formar professores, conseguir formar atletas dentro da minha visão no tênis, então eu gostaria de continuar no esporte e passar a minha experiência adiante, né? Então já tô com ideias de projetos em São Paulo pra conseguir botar no papel e executar, então eu gostaria de continuar no esporte e acho que tem muita coisa ainda pra contribuir e passar a minha experiência adiante. Eu acho que o nosso tênis brasileiro tá carente um pouco de ex-atletas que consigam formar atletas. Que fiquem no esporte, né? Que fiquem no esporte. Que queiram ficar, né? Na verdade. É, eu acho que isso é importante. Eu acho que essa interação, essa comunicação de ex-atletas com professores de tênis, com formadores de atletas é muito importante e eu quero fazer parte disso. Bom, Tomás, obrigado. Obrigado por você estar aqui, contar a tua história. e acho que muito mais do que obrigado, é obrigado pelo que você fez pelo tênis, né? Porque eu acho que, não sei, isso é uma opinião minha, não sei o que você pensa, mas eu acho que você poderia ter tido um reconhecimento muito maior por tudo que você fez e quem realmente tá dentro da quadra todo dia, tem, quem suja a meia de saibro, sabe o tamanho e a dimensão do que você fez. E tem gente que não entra na quadra, tem gente que fica sentada no sofá olhando o jogo e que não tem noção da dimensão, né? E olha ali, de repente fala que por um match point ou um 5x4 sacando com o CEP, enfim, fala o que não tem que falar, mas eu tenho e todo mundo que tá aqui tem noção da dimensão e da proporção do que você fez por você, pelo tênis, pelo tênis brasileiro, então é, agradecer por tudo que você fez realmente de verdade e que você tenha tanto sucesso quanto nos seus projetos e na sua vida futura como você esteve jogando, porque eu e acredito que todo mundo que tá aqui acompanhando a gente tem exato a noção do tamanho do que você fez. Parabéns. Obrigado, obrigado. Sucesso, cara. Obrigado pelas palavras. Valeu, obrigado. Pessoal, Tomás Belut com a gente aqui contando a vida, a história dele e que ele tenha, como eu falei, tanto sucesso agora na vida dele pra frente como ele teve dentro da quadra. Valeu, pessoal. Obrigado, Tomás. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.